Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Dinheiro pouco, tanta coisa pra pagar Desempregado, tantinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra mijar Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mulher brigando, falta carne na panela Se tá faltando, tem que dar razão pra ela Saco vazio, nunca aqui parou de pé Também cheiro ela não viu Doitada dessa mulher Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Trânsito lento, carro nem sai do lugar Tem um maluco buzinando sem parar O sol rachando, carro quente pra chuchu Pobre vive esse terrão Pobre vive esse terrão Nasceu pra tomando Pusca as garras, vida boa É na beira da loboa Que a cuca vai gelar Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Minha e o corpo, tanta coisa pra pagar Desempregado, canquinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra nichar Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mulher brigando, falta carne na panela Se tá faltando, tem que dar razão pra ela Saco vazio, nunca aqui parou de pé Também cheio, ela não viu Doitada dessa mulher Tá nervoso, vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso, vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Cabeça fria, bota as coisas no lugar